Nessa Copa estamos invictos até o momento, na fase de grupos, uma vitória contra a Polônia, empates contra a Turquia e também Canadá. Com a segunda posição no grupo, só sobrou as grandes seleções para a gente encarar. Pegamos a Holanda nas oitavas, 1x0 gol do Neymar, nas quartas de final, disputa de pênaltis emocionante contra a Bélgica e chegamos então no último episódio com uma vitória bem mais tranquila para cima da seleção japonesa, 2x0. E olha quem será o nosso adversário para essa decisão, a seleção alemã. Temos vários jogadores bastante cansados, um deles é o Emerson Royal, a gente tirou ele no segundo tempo contra o Japão, assim como o Neymar. Mas sabemos, cara, que vai ter que ter muitas alterações ou quem sabe um fôlego a mais para a gente não ter os caras esgotados até o final do jogo. Esse é o clima final da Copa do Mundo. A última vez que Brasil e Alemanha se enfrentaram em uma Copa, eu não quero nem lembrar. Mas a gente tem que falar, foram 7x1 lá em 2014 nas semifinais da Copa aqui no Brasil. Agora a situação é diferente, mas quis o destino que, não sei se vocês perceberam, o estádio aleatório escolhido aqui no jogo foi o Mineirão. Cara, é loucura, velho. Parece que é combinado, mas não é não. Tasca o dedo no like, se inscreve se é novo, ativa o sininho, me siga no Instagram, se curte futebol mobile, dá uma conferida no Geração Gamer 2, o link está aí na descrição. Tem muito futebol de DLS 23 e está com uma série incrível, cara. Bora encarar os malucos aí e tentar levar esse hexa de uma vez por todas. Fiquem ligados que vem série nova aí no canal, será no FIFA ou no PES, fica ligado. E autoriza o árbitro, bola rolando, decisão da Copa Brasil e a Alemanha. É hora de separar as crianças dos gigantes. O mundo da bola depende desse jogo e o Brasil vai vencer, cara. Mas já vem a Alemanha. Vem na pressão bola ali que o Ederson já segura firme sem dar rebote. Tomou a vaga do Alisson e não saiu mais. Aí o Guilherme Arana com malvadeza. Vini, tem que aparecer mais, né? O Vini estava meio sumido contra o Japão. Hendrik, Antony, Antony está jogando muito desde o primeiro jogo. Paquetá disputa, Antony vai, rola para o meio. Cara, quase passou, mano. Casemiro, aí com Arana. Vamos mostrar o nosso poderio ofensivo, mas também a nossa qualidade na troca de passes para ter mais posse e botar a Alemanha para correr atrás, né? Para os caras cansarem. Aí o Lucas Paquetá já inverte ela no Emerson. Ah, estou falando, cara. O Emerson é o jogador mais cansado para essa decisão. Ele já não aguentou, né? Não teve fôlego suficiente para chegar ali. Neymar domina pelo meio. Aí tem o Götze tentando marcação. Gundogan também chega. Arana toca para o Vini. E o Juizão já marcava impedimento do nosso Brazuca. A Alemanha ali sem muita pressa vem para a cobrança. Eles sempre jogam gelados, né? Parece que os caras não têm emoção. Antony para o Neymar. Vamos, Ney. Capricha ela aí com o Vini. Procura a jogada. Acionou o Hendrick. Fez o pivô. Rolou ela para o Antony. Pode caprichar. Antony limpou. E cavou essa falta. Dali tem Neymar, hein? Dali tem Neymar Júnior na bola. Vamos chamar o Hendrick para a cobrança junto. Ele faz um corta-luz e a gente bate. Ah, cara. Bati errado. Voltou no Antony. Espalma, defesaça, defesaça. Eu bati mal, cara. Era para apertar duas vezes no botão do chute, mas só funcionou uma. Bola sobrou para o Antony. E o goleirão trabalha muito. Brasil vem de novo. Aí o Antony com o Hendrick. Vai, Hendrick. Está sem espaço. Está desarmado. Bola alemã. Vem contra-ataque. Hora de voltar, time. Chega aí. Paquetá não quis nem saber, mano. Eu ia bater com o Marquinhos, mas quem deu a entrada foi o Lucas Paquetá. E tem jogador alemão lesionado, hein? Vamos ver o atendimento aí. Entrada que poderia ser até vermelho em cima do Kimmich. Ele vai saindo carregado de maca. E o time alemão já vai provocar arbitragem, né? Já vão ficar pistola e realmente o Paquetá era para tomar vermelho. Alemanha vem. Lateral já cobrado. Hoffman. Bola no Gundogan. Dominou. Carregou. Tocou no Miller. São dois marcando. Vai bloqueando isso, Brasil. Não deixa chegar. Tem posição legal. Tem posição legal. É gol da Alemanha, cara. Não acredito, velho. Havertz. Havertz, camisa número 7. Abre o placar, não bate, rebate danado. Uma bola de cabeça de muito longe. E achou, mano. Literalmente sozinho, camisa 7. Aí ele nem pensou. Já chegou rabiscando uma bomba para cima do Ederson. Vai acabar o primeiro tempo. O Brasil pode ter mais uma descida aí com o Anthony. Vamos acelerar a jogada, Anthony. Já deixou na saudade. Ele vem. Tem marcação, tem opção. O Emerson apareceu, olhou, já caprichou. Juizão marca escanteio. Neymar Júnior na bola. Vamos caprichar na curta, velho. Não adianta cruzar direta. Nesse nível eles pegam. Olha o pênalti no Anthony. Juizão não deu. Juizão não marca a penalidade para o Brasil. O Anthony foi claramente deslocado ali no carrinho. Juizão fez vista grossa. E vamos para o intervalo. A Alemanha está ficando com o Penta. No caso, está igualando o Brasil. Indo para o quinto título mundial. Parece que o Hendrik sentiu essa final, né? Bola está batendo nele e está voltando. E eu vou colocar o Gabigol que está certa para cima. E vamos botar o Martinelli também nessa parada. O Vini não está jogando nada, velho. Essa que é a verdade. Vini Júnior vai saindo. Gabigol e Martinelli em campo. Bola rolando para o segundo tempo. Ele já trope... Nossa! Entrada feia, cara. Criminosa. Assim como a do Paquetá. O Juizão chamou a atenção e sequer deu cartão amarelo. Neymar, hein? Vamos bater daí. Vamos lá, Neymar. Vamos lá, Neymar. Tira a defesa alemã. A gente ganha escanteio nesse chute. Valeu a pena. Neymar já cobra a coxinha para o Martinelli. Dele para o Gabi. Olha o Gabi. Gol rabiscou bonito. O Gabi na hora do chute. O alemão desarma. E vem o contra-ateque aí com o Havertz. Já caprichou no drible. Bem defesa brasileira, Casemiro. Paquetá já tem amarelo, hein? Tem que ficar ligado. Ih! Olha o Arana. Passou batido na jogada. Marquinhos vem e tira muito bem. Bola já tinha saído, cara. Não acredito. Esse canteio para a seleção alemã. Bola na área. A defesa do Ederson Milagre. Bola ainda está viva. E para mata a jogada do Brasil. Que chance a Alemanha teve. E vem na cobrança de falta. Isolou o Gundogan. Ah, velho. Não acredito, mano. Agora foi sorte. Vamos tranquilizar, né, cara? Vamos ter um pouquinho de paciência. Sei que o tempo passa muito rápido. Mas a gente tem que saber trabalhar. Não pode errar passe para dar contra-ataque. Aqui o Ney. Que enfiada de bola para o Martinelli. Defendeu. Defendeu o Neuer. A chance do empate estava madurinha. Jogadaça do Neymar. Paquetá vem. Já tem amarelo, Paquetá. Calma lá, velho. A Alemanha tenta a cavadinha. Marquinhos faz o corte. Aí o Casemiro. Já adiciona um passe para o Ney. Vamos lá, time. Vamos, Brasa. É agora. Acerta esse último passe. Neymar. Neymar com o Antony. Aparece o Gabi. Gabi, gol. Que finta do Gabi. E vai pintar um golaço. Aço, aço, aço. Gol. Aço. Gol do Brasil. É dele. É dele. O sempre insinuante. Provocante. Gabi, 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 Gabi. Gol. Gabi, gol. Encarou frente a frente no Manamano. Era o que faltava para a nossa seleção. Uma jogada individual, cara. Tem que partir. Tem que mostrar quem tem o futebol arte. Quem tem ali a cintura solta para driblar o adversário. O Gabi rabiscou. Botou na frente. A canhotinha é letal. Já deu muitas libertadores para o Flamengo. E pode estar levando o time rumo ao Hexa. Jogão, hein, velho. Jogão de Copa. A gente mexeu bem até agora. O Martinelli teve uma chance de ouro. E o Gabi fez o gol. Os dois caras que entraram no time. Aqui o Martinelli, ó. Nossa. Gabriel Martinelli insinuante. Quase passa entre dois. A Alemanha vem. É nível seis estrelas, irmão. Aqui não tem parada mole para a gente. Gabi com o Antony. Ficou caído o Juizão. Juizão. Vai voltar o lance. Ele deu. Foi vantagem. Bola com o Gabi. Já limpa no Ney. Capricha Neymar. Capricha Neymar. Neymar, Neymar. Vem. Bota mais uns três replays desse chute. Que essa bola vai no ângulo. A Alemanha faz duas alterações também. Brasil e a Alemanha só tem mais uma. Já que no Bomba só eram permitidas três substituições. Aí o Kimmich. Dominou. Vamos tentar matar, velho. Não matou. O Kimmich está em campo ainda, velho. Não entendi nada. Era para ele ter saído com a pancada que ele tinha tomado. Bola com o Gabriel Machinelli. Quem sabe agora não deu para a velocidade. A Alemanha já tinha pressionado ali com dois jogadores. Bola está no Antony. Volta ela. No Emerson. Ainda vai se aguentando em campo. Sofre essa falta e o Brasil tem a última bola do jogo. Três minutos de acréscimo. Na cobrança está o Gabi e o Ney. Vamos jogar da ensaiada. O Gabi deixou. O Ney cruzou. O Antony deixou passar. Olha o chapéu do Casemiro. Ah, velho. Por que ele testou? Eu fiz a jogada de Lambreta para chegar chutando, mano. Mas aí ele tentou ir de cabeça. Vai todo mundo do Brasil para a área. Vamos caprichar Neymar. Levantamento. O Casemiro tira a defesa alemã. E vai terminar o jogo. Juizão olha no cronômetro. Fim de papo. Decisão da Copa do Mundo em 2026. Vai para a prorrogação. A gente se livrou do 7x1 pelo menos, né? Jogamos melhor que a Alemanha aí no segundo tempo. É o seguinte, né? Nas regras do Bomba a gente só tem mais uma alteração. Eu vou ter que tirar o Emerson. Olha só a situação dele, cara. O maluco foi no gás aí. Foi no limite do limite. A gente só tem o Renan Lodi e o Danilo. O Danilo não jogou nada, né? Que eu errei. O Danilo, na verdade, que a gente tinha colocado no último episódio, era um volante e não aquele Danilo lateral. Eu vou então com o Renan Lodi, cara. Renan Lodi improvisado na lateral direita, já que ele é canhoto. Vamos lá, hein? Bola rolando. Bola rolando. Primeiro tempo da prorrogação. Tudo ou nada. Último episódio do modo rumo à Copa. Modo exclusivo do Bombapete. Que dá deixando a galera louca. Gabigol botou na frente e soltou a bomba. Tem bola na rede e tem gol do Brasil. É dele. Gabi, 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 Gabigol. Você pode odiar esse cara. Pode ter nojo da mania que ele tem de provocar os adversários. Mas uma coisa você tem que saber. Tem que respeitar o Gabigol. O Gabigol, seja na vida real, seja no Bombapete. O cara é fora de série. É predestinado em decisões. Ele solta a bomba ali quase que sem ângulo. Não deu para o Neuer. Brasil vira o jogo na prorroga. E nem é o Neuer que está ali no gol, né? Agora a gente estava a setinha total para cima. Agora o time vai botar ela recuada. E quem botou para frente é a Alemanha. Seta toda para frente. A gente está na neutra para controlar também. Ter possibilidades de contra-ataque. Um deles é esse com o Antony. Já vem o Brazuca. Rola ela para o Ney. Vamos, Ney. Rabiscou. Para lá, para cá. Tentou a finta. É hora de provocar os alemães. Fazer os caras perderem a cabeça. E a gente achar espaço lindo. A jogada Neymar. Volta no Antony. Mais uma do Braza. Aí eu tentei cavar um pênalti, né? Os caras chegaram e tiraram na boa. Neymar pressiona. Recupera. Renan Lodi. Bate de qualquer maneira. Vai acabar o primeiro tempo da prorrogação. Brasil está muito bem. Obrigado. Mais uma bola. Vamos matar. Vamos matar. Não deixa girar, cara. Tem que chegar duro. Juizão já chama ali. Vai pintar mais um amarelo para o Brasil. Agora para o Militão. Carrinho realmente forte. Alemanha bate. Bola na área. Sobrou. Aí vai dar ruim, hein? Deixou cavadinha por cima. Renan Lodi. Que isso? Renan Lodi. Falhou bizonhamente. E o Ederson salva a pátria para o Brasil. Termina aí o primeiro tempo. Jogadores muito cansados. Mas é final de Copa, né, velho? Imagina se você estiver jogando uma final. Você pode estar com uma perna só que você vai jogar como nunca. Vamos para o segundo tempo. O Brasil 11 chutes contra 6 dos alemães. A gente dominou a partir do segundo tempo. E agora é ter um pouco mais de tranquilidade e controlar, né, velho? Saber jogar com regulamento. Bola está no Gabi. Já viu passagem ali. Tentou no Antony. Antony. Lindo. Lance do Antony. Trap. Buscar no canto o goleiro alemão. Saída dos caras. Neymar. Sofreu falta? Juizão disse que não. Segue o lance. Aí, Gabriel Martinelli. É hora de encarar. É hora de matar o jogo. Rolou para o Gabi. Olha o headstreak. Gabi perdeu. Voltou. Perdeu de novo. Se ele não perdesse, não seria, né? O Gabi perde muito gol, realmente. Mas por muito criatividade dele, né? O excelente posicionamento que o cara tem. Aí, bola lançada do Gabi para o Martinelli. Quase deu liga. Vai acabar o jogo, molecada. Vai terminar a Copa. O Juizão apita. Fim de papo. Gabigol, o predestinado, entrou no segundo tempo e decidiu a parada para o Brasil. A seleção vira o jogo com dois de Gabi e, na prorrogação, se torna, se sagra, hexacampeã mundial. Tá os jogadores comemorando, velho. Vamos ver essa cutscene que provavelmente é inédita, né? Já que é um modo inédito. Olha ali que maneiro, velho. Tem uma mulher entregando as medalhas. Tem dois gerentes de futebol. E a taça não é a da Copa, né? Não é a taça original nesse modo. Mas tá aí, ó. Neymar Júnior, pai. Neymar Júnior levanta o Hexa para o Brasil. A gente conquista esse modo incrível do Bombapete. Deixa aí nos comentários se você já conhecia antes da nossa série. E se você começou a jogar até, né? Depois que assistiu a nossa série. Realmente, mano, muito insano esse modo. Parabéns à Konami. Poderiam voltar com ele, né? Olha que maneiro, velho. Olha que maneiro o Gabigol com a bandeira do Brasil. Ele tava carregando abraçado. Agora esticou as mãos. Jogadores todos ovacionados. E o Gabi, é claro, eleito o craque do jogo com os dois gols. Quase que meteu um hat-trick. E olha que maneiro, velho. Mostrando toda a trajetória ao final do jogo. Todos os jogadores que foram convocados, né? Todos os jogadores desde as eliminatórias. Aí os resultados na Copa 0x0 com o Canadá. A gente jogou nas oitavas, 1x0 contra a Holanda. Nas quartas, vamos ver nos pênaltis. 5x3 contra a Bélgica. Depois de um 2x2 emocionante. Semifinal, o jogo mais tranquilo. 2x0 no Japão. E agora essa decisão na prorrogação. 2x1 contra a Alemanha. Tá aí todos os jogadores que foram convocados pra Copa. E a taça da Copa. International Cup. A gente zerou esse modo. E tá aí, mano. Literalmente a gente zerou. Acabou. Não tem mais o que fazer. Só se começar tudo de novo. Convocar uma seleção. Fazer novamente todos os jogos das eliminatórias. Os 18 que são aí na vida real na América do Sul. E aqui no Bomba Pet também. Cara, é incrível. Tem um outro modo bem maneiro. O desafio japonês. Pra quem não conhece e quiser, mano. Que eu trago uma série. Comenta aí. Tamo junto sempre. Vamos ficando por aqui, ó. Desafio japonês. Quem sabe um dia a gente faz. A gente faça. Tamo junto. E até a próxima.